O que é uma família? Família é um conjunto de pessoas Tá bom Que fazem o que? Que estão mais postos conosco, né? Que ajudam bem ao mal Vamos tentar lhe dar um ou dois valores Consegue nos dizer o que é uma família? Sim, consigo Nós estamos a ouvir A família pode ser o conjunto de pessoas numa determinada região Ou numa sociedade, podemos chamar de família Não faz isso O que é uma família? Uma família constituída pela... Uma família Uma família é constituída pelo conjunto da família Eu não entendi o que ele falou O que é uma família? Família de... Corta Não tem graça mais O que é uma família? Família é um conjunto de pessoas Tá bom Que fazem o que? Tá sempre conosco, nos bons e nos maus momentos Vamos tentar lhe dar um ou dois valores O que é uma família? Uma família? É com... Como é que eu estou tudo uma família, né? É claro O que é, primeiro? O que é que você entende por família? O que é que eu entendo por família? Sim Ah, eu não sei Jesus Cristo Ah, sim Vamos... 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 Na televisão O que é uma família? Uma família são... Nós estamos a ouvir As pessoas que eu mais amo que... Que eu olho ao meu lado Meus pais Minha mãe Minhas... É o que? Minhas... Meus avós Ah E meus irmãos E meus filhos Vamos tentar lhe dar um ou dois valores Como é constituído uma família? Uma família é constituída... Através dos... Dos pais Vamos tentar lhe dar um ou dois valores Só pais Os pais, avós Etc Vamos tentar lhe dar um ou dois valores Qual é a diferença entre família nuclear e família largada? É que a família nuclear é que está perto de casa Que são o pai, a mãe e os filhos Tá bom E a família que é... É o que? E a família que é... Alargada Alargada É de... Os avós, os tios e os demais Bravo Qual é a diferença entre família alargada e família nuclear? Nenhuma diferença É tudo igual? Sim Negativo Sabe qual é a diferença entre família nuclear e família largada? Nuclear? Não Não sabe? Não Reprovou Qual é a diferença existente entre família nuclear e família alargada? A diferença é que existe Sim, sim, sim Existe muita diferença Existe muita diferença Por quê? A família não entende bem Vou fazer essa pergunta pela última vez Qual é a diferença entre família nuclear e família largada? Não sei como dizer Reprovou Qual é a diferença que existe entre família alargada e família nuclear? Qual é o grau de parentesco que existe entre você e a sogra da mulher do teu irmão? Não entendi Vou fazer essa pergunta pela última vez Consegue nos dizer Qual é o grau de parentesco que existe entre você e a sogra da mulher do teu irmão? De qual é a diferença que existe? É o quê? De qual é a diferença que existe? Eu não entendi o que ele falou Porque ela é da outra família Faz o quê? Eu também sou da outra família A sogra da mulher do teu irmão é da outra família? Ela não é da tua família? Não, não é da minha família Qual é o grau de parentesco que existe entre você e a sogra da mulher do teu irmão? Não sei Reprovou Qual é o grau de parentesco que existe entre você e a sogra da mulher do teu irmão? Sim, posso Nós estamos a ouvir É de... Que eu posso ser o género dele Ser género da sogra da mulher do teu irmão? Sim Qual é o grau de parentesco que existe entre você e a sogra da mulher do teu irmão? Avô também Também sua avô? Sim Consegue nos dizer qual é o grau de parentesco entre você e a sogra da mulher do teu irmão? O grau que existe entre eu e a sogra da mulher do teu irmão? Não Não sei como dizer Mas não sabe o que a sogra da mulher do teu irmão é sua? É Ela é o que? Ela é o que? É tua parente? Não Não é? Sim Da onde você veio? A sogra da mulher do teu irmão não é tua família? A sogra da mulher do meu irmão? É claro É minha família Tá bom O que é que ela é sua? O que é que ela é minha? Pô cara! De novo cara! Que sogra do que meu? Mas eu não tô entendendo É sogra Da mulher do meu irmão Tens um irmão? Tenho sim A sogra da tua cunhada é tua que? A sogra da minha cunhada? Sim, 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 sim A sogra da minha cunhada é também minha sogra É tua sogra também? Sim Reprovou Qual é o grau de parentesco que existe entre você e o irmão da tua mãe? O grau de parentesco que existe entre o irmão da minha mãe Sim, sim, sim É de ser o tio Muito bem Ele é teu tio e você é o que dele? O sobrinho dele Sim, senhora Conseguiria nos dizer qual é o grau de parentesco entre você e o irmão da sua mãe? É minha mãe também Também sua mãe? Sim O irmão da tua mãe é teu o que? Meu tio Tá bom Conseguir nos dizer qual é o grau de parentesco que existe entre você e o irmão da tua mãe? Tinho Tá bom Qual é o grau de parentesco entre você e o irmão da tua mãe? Avô Qual é o grau de parentesco que existe entre o pai do pai do teu pai? Pai do meu pai Pai do pai do teu pai Família É família? Sim Tá bom Mas ele é teu o que? É teu avô? É teu pai? É teu tio? É meu avô Pai do meu pai Pai do pai do teu pai Pai do pai do meu pai É sim É eu É avô Ele é avô? Sim Não E o pai do teu pai? Pai do meu pai Sim, sim, sim Pai do meu pai É meu pai Qual é o grau de parentesco que existe entre você e o pai do teu pai? Não entendo a pergunta Vou fazer essa pergunta pela última vez Qual é o grau de parentesco entre você e o pai do teu pai? Pai do meu pai É claro É avô Tá bom Qual é o grau de parentesco que existe entre você e o pai do teu pai? O grau que existe entre eu e o pai do meu pai? Sim É meu avô Tá bom Qual é o grau de parentesco entre você e o pai do teu pai? Da família mesmo É da família? Sim Tá bom Mas não é um nome que é dado a essa pessoa? Avô Bravo Consegue nos dizer qual é o grau de parentesco que existe entre você e o pai do teu pai? Sim, sim Nós estamos a ouvir É o meu avô Sim, senhora E o pai do pai do teu pai? É... O pai do pai do meu pai é meu bisavô Bravo Qual é o grau de parentesco entre você e o filho do teu padrasto? É irmão também, né? Sim, senhora Qual é o grau de parentesco entre você e o filho do teu padrasto? Bom, o grau de parentesco entre o filho do meu padrasto... Como é que é? O filho do meu padrasto... Eu não entendi o que ele falou É de sermos... Irmão Muito bem Só irmão? Bom, se não sou, deve ser isso Irmão e podemos ser amigos Tá bom Qual é o grau de parentesco que existe entre você e o filho do teu padrasto? É mesmo, irmão Muito bem Qual é o grau de parentesco que existe entre você e o filho da tua madrasta? Filho da minha madrasta Sim, 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 sim Eu com filha da minha madrasta Pode repetir? Vou fazer essa pergunta pela última vez Qual é o grau de parentesco entre você e o filho da tua madrasta? Não somos nada, né? Uhuuu Não somos o quê? Não há parentesco nada É o quê? Parentesco nada Eu não entendi o que ele falou Não há parentesco? Não, não Você pode tudo Mas entrar no céu tu não entra Como é que se escreve a palavra irmão? Consegue só letrar? Sim, consigo Nós estamos a ouvir I R M A E O E acento Acento Teu Aonde? No A Muito bem Consegue escrever a palavra família? Não, não, não entendi a pergunta Vou fazer essa pergunta Pela última vez Sabe escrever a palavra família? Sim, sei Tá bom Consegue só letrar? Sim Nós estamos a ouvir F A M I Com acento grave L I A Consegue escrever a palavra família? Sim, consigo Tá bom Pode só letrar pra nós? F A M I L I A Vamos tentar lhe dar um ou dois valores? Consegue escrever a palavra família? Consigo Tá bom Pode só letrar? F A M I L I A Vamos tentar lhe dar um ou dois valores? Consegue só letrar a palavra família? Família É claro Só letrar o comum? Eu já não sei, é melhor perguntar pro padre Dizer as letras que constituem a palavra família, consegue? Família Família são... Separação? São duas letras, né? Como assim? Fá Família Fá Família Reprovou Consegue escrever a palavra família? Sim, consigo Tá bom Pode só letrar? F A M I L A Que palavra é que você acabou de só letrar? Vou repetir Já avisei que vai dar merda isso F A M I L H A Não Assim se escreve a palavra? Família Negativo Consegue só letrar nuclear? Não Reprovou Sabe escrever a palavra nuclear? Não Como é que se escreve a palavra nuclear? Nuclear Sim N U C L A Não I A Assim se escreve a palavra? Nuclear Reprovou Consegue escrever a palavra nuclear? Nuclear sim, consigo Nós estamos a ouvir N U C E L I Com Grau Grave Com acento grave E R Não Assim se escreve a palavra? Nuclear Negativo É a palavra nuclear, consegue escrever? Nuclear Sim N U S Não Se Não se L É A Reprovou E a palavra alargada? Largada Ele Largada Alargada Alargada É claro A Ele Já falou que a primeira letra é A Não Depois L Depois A Ok Depois R Larga Largada Depois Haga Né Depois Haga Largada I Da D D Reprovou Como é que se escreve a palavra alargada? Alargada Sim, 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 sim A L A L Ah, não Alargada A L A A R A L G A D A Negativo E a palavra alargada? Alargada A L A G R A E a palavra alargada? Como é que se escreve? A L A R G A I I I I A A palavra alargada, consegue se eletrar? Largada Como é que é? Largada Eu não entendi o que ele falou São duas palavras Como assim? Lá São três Lá Ga Da Olá, tudo bem? Sim, sim, tô bem Seu nome? Faca Faca Sim I I I Por que? É meu nome Papá, vai falecer você Vem Não Não Eu não entendi o que o que ele falou Eu não entendi o que ele falou